meu Deus mano, maldita gravação, bem quando eu ia mostrar primeiro eu vou mostrar com o P, o meu cooldown aqui já se foi já tá no zero, você aperta P uma vez ou se alguma pessoa te atacar, uma pessoa ou titã, você só vai precisar apertar P uma vez pra poder virar um titã P de novo aí sai esse raio e você vira um titã rugido por causa que eu amo uma coisa engraçada que eu acho só eu tenho, eu acho, só eu toda vez que eu vou virar um titã eu gasto meu rugido eu tenho que usar ele pra emergência pra tipo assim, algum titã humano me atacar aí eu rujo e vou recuperar a vida mais rápido tipo assim, eu já fiz o exemplo aqui, agora o de novo ou um open shop, meu Deus, vou gastar trinta ou um eu já perdi aqui como vocês puderam ver se não notaram, é só você ir deixa eu tirar esse troço faz que ele fique retorno demais knife é faca, inglês joga lá no tradutor pra tu ver eu quiser, escreve que knife isso daqui, ó daí você vai copiando ou melhor, você lê cada pedacinho foca no google tradutor inglês para português aí você escreve em inglês aí, que knife e daí vai aparecer faca se vocês quiserem que eu mostre eu mostro mas espera, né só daqui agora aí daí você dá um clique ele meio que vai rasgar a sua mão e você vai virar um titã esse era o exemplo beleza, agora agora a gente vai fazer os os negócios só quando for necessidade eu vou ver um titã eu vou pegar o extended gem por causa que é esse o que a emir usa por causa que ela não consegue ir pra se a sunfor tipo assim ela não vai conseguir usar o advanced gem por causa que ela é devorada pelo coro por causa que o galiard tipo assim ele virou um mindless eu vou até eu vou até até que mostrar um mindless como eu vou ter isso eu vou ter que peraí galera primeiro você vai ter que open titan menu remove titan para vocês vai ficar é remover titan e aí depois vocês tipo é open titan menu ou close por causa que pra vocês pode aparecer em português então seria abrir menu titan tá vendo que eu sou bom em inglês eu acho né mano eu não lembro direito daí depois vocês podem vocês vão inserir pra vocês vai aparecer soro daí vocês pegam o soro aqui ó já tá na minha mão daí vocês clicam eu vou esperar aquele falco que é do titan dele pra eu poder fazer a demonstração por causa que eu sei que ele vai demorar um pouquinho isso vai ser tempo suficiente pra eu conseguir pegar ele e devorar ele isso pode demorar pode por isso que eu vou pausar o vídeo sou trouxa mas aqui da última vez a gravação parou então já volto quando esse lazarente sair do titan porque eu já já tô vendo aqui que isso vai demorar um século galera eu voltei aqui com o vídeo o cara acabou de literalmente detonar ele ele tá debaixo do titan travado meu deus mano ele tá se mexendo ele tá se mexendo você não vai se mexer não meu filho eu vou virar um titan a tempo ele consegue endurecimento o que é que eu fiz ele tem endurecimento o que é que eu fiz ele tem o que é que eu fiz ele tem o que é isso mano eu machuquei meu doidinho pisa nele então ó alguém ajuda aqui eu eu preciso comer ele só me engano meu deus mano nunca quebra só tava quebrando meu dentinho sai correndo negada beleza eu perdi dinheiro a toa que trama eu eu gastei moeda a toa eu só quero saber como é que ele conseguiu isso mano mas é por causa que toda vez que eu tento comer um bechão nunca dá certo arranca os olhos dele aí depois arranca o cadê ai sai correndo mano sai correndo sai correndo meu deus mano meu deus mano o coração saiu disparado meu deus mano meu deus mano não eu não queria ir pra boca desse bicho não que isso eu me lembro que eu podia fazer um troço o que aconteceu onde ele foi eu acho que eu sei pra onde ele foi pra Nárnia não foi pra Nárnia não foi pra Nárnia não foi pra Nárnia não foi pra Nárnia deixa eu ver aqui, o chat tá focando, meu Deus mano, quando eu fecho o chat já tem uma nova mensagem, que isso, não mano, eu vou pausar o vídeo, sabe, eu não cumpri o bem de quem, então, eu só cheguei perto na pontinha em cima, que vai começar a voar do nada, na verdade, isso é um bug comum, eu não tô usando o chat, eu ia dizer, por favor, não me denuncia, mas é sério, eu não tô usando o chat, é um bugzinho, ó, fly, eita, esse flyzinho de merda, né, meu Deus mano, agora eu nem consigo mais subir com o equipamento, que isso, não sei, não quero virar comida de falco, não, Errou, que isso, velho, ele que tá de hack, que isso, mano, ele tentou me comer, Seu filho, você não vai me comer nem cavar catuça, nem a pau, Peraí, como é que ele tá voando? Sem dúvida, já foi isso aqui que eu fiz, Sim, 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 Como eu odeio o falco, Agora ele devorou o falco, Tinha chance, de virar PM e devorar ele, E aí, O que é isso?